Olá gente, começando mais um vídeo nesse dia maravilhoso, está aqui eu e João da Bagaceira, um abraço para cada um de vocês, sempre que assista a gente, que dá uma força, muito obrigado de coração, cada pai de família, cada mãe de família, cada criança, cada adolescente, que vive com essa viajinha, só Deus que paga cada um de vocês, aí a gente está aqui, vamos amostrar um cabo atestado, um vagão da Bagaceira, ali cavando, batum, para plantar batata, bora lá, ele está ali trabalhando, para plantar batata, esse terreno aqui graças a Deus é todo nosso, né João da Bagaceira, e a tacanha da Peringuella, aí tu pagou quanto nesse terreno aqui João da Bagaceira? rapaz, foi muito dinheiro, eu nem lembro, um terreno desse que a Bafó vendeu hoje, vale mais de 200 mil, não vale? vale vale olha o testado, o Mago da Bagaceira, o Mago da Bagaceira, né? é, no seu trabalho, um cabo atestado nesse, aí vale a pena arrumar uma negra, para dar uma brincadinha, vou mandar o Malu aí, para Chica, o Malu também aí, para Mauro, da África, um abraço para você aí Mauro, e Moçambique, aí é coisa bonita, olha o patinho de jeito que está, olha, está vendo, está vendo, vamos botar o batendo, uma casinha ali, que meu irmão está fazendo, Josiano, da Gruta da Luzia, um alô para você aí Josiano, mostra ali, A gente vai enterrar, olha o que está, né? A gente vai enterrar um pouco dessa coisa, a gente vai entrar, vamos ter isso que está aí, A gente vai, mas não vai, oi até não está molhado molhado ai 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 3 4 meses 3 4 meses mas está molhado o bicho é testado o magão ai merece alguma manega mesmo e apertar a bicha como rolo essa mostra as 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 Mostra aí as falzadas. O capim está muito bonito. Olha. O capim bem verdinho. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito, né? Vamos olhar. E o cabelo quem tem é ele, hein? Muito bonito, né? Abre o prato. Estava testado, né? É. Ô, João da Bagaceira, vem mostrar aqui a tua baiba que é de respeito para o pessoal aí. É? Só tem no Estado do Sul uma baiba dessa. A baiba? Vem mostrar aqui. Dá um cruz aí na baiba de João da Bagaceira. Olha. Aí tem baiba, menino. Olha. Está baibando aí de sucesso, hein? Só no Estado dos Unidos o cabelo vem uma baiba dela. É na Bagaceira. No Brasil não tem não. Não tem uma bagaceira. Tem, mas o cara... É difícil. É muito ruim. Aqui anda um dia quase tudo para encontrar o cabelo da Bagaceira. Da Baiba Grande. As negras gostam muito dessa baiba. Gostam? As negras se apaixonam quando vêem essa baiba linda. Está boa. A terra está molhada. O que tem na Bagaceira? Aqui tem uma baiba de dois meninos. Doze homens. Doze homens. Está tudo homens já. Já. Mulheres tudo. Tudo. Caramba. Aí é peso, hein? É no tempo que não tinha televisão, né? É, era um escuro. Não existia TV nesse tempo. Não existia não. Não existia um... Um radinho tipo... Só tocava só um... Uma rádio só. Só uma rádio só. Aí tu aproveitava. Aí foi dormir cheio demais. Aí tu, mas está parecendo lindo demais. A mulher bonita, nova, né? É, aí pareceu lindo demais. A mulher de João da Bagaceira ainda é nova. Ele na energia existia. Não existia não. Não existia na escuridão. Aí tu aproveitava. Aí não tem jeito não, rapaz. Não pareceu nenhum, não. Agarrava na novinha e... Em seis horas da noite todo mundo está do rio. Em seis horas? Em seis horas. É escurecendo e logo do rio. Aí depois da janta, da janta toma morro. A mulher de João da Bagaceira está do rio. É... É... Não é tão bom. Agora... Agora... Agora a mulher de João da Bagaceira... Madrubada não tem hora, né? Porque tem internet, né? Tudo na internet. Hum... Só uma vez que está olhando, só olhando. Já há uns dois, uma hora. Aí tem gostinho de amor mais, não. Não tem, não. Agora não tem, não. Porque o amor é só internet. É só internet. O marido já dormiu e vai para lá que a mulher não quer saber, não. Aí tem o Kawai, tem o WhatsApp, tem o YouTube, né? É... O Instagram. O marido, o marido agora pode ir dormir. Já me sai de mim de uma hora, duas horas da manhã. Ele não ganha nada. Não ganha o quê? Vai ter para ele dormir, se acordar e ir lá na internet. E ir lá na internet. Olha, não duvide. Rapaz, você é mais criança. Se a mulher cuidasse do marido do jeito que cuida do celular, hein? Ah, era bom demais, hein? Do jeito que a mulher cuida do celular, se cuidasse do marido, era muito bom. Aí tu sacoda, João, da bagaçinha. De uma hora, duas horas, tudo bem. E tu esperando, esperando e nada. Ah, eu peço ao tempo. Sim, Maria. Ainda não tinha o Salvador, hein? O Mago da Bagapira. O Mago da Bagapira. O sabe de antigamente não tinha relógio, não? O relógio era o galo. Era o galo e o sol. Olhava para o sol assim, era? Aí como o galo cantava, aí era a hora de levantar. E era? É. A ver se o galo cantava antes da hora, o povo se levantava antes. Aí no tempo que o teu pai matava a bode, tu se deitava de seis horas da manhã. Quando o galo cantava, tu se levantava para matar o bode. E já era da noite. Aí como o galo cantava, a ver o galo cantava antes da hora. Era para cantar de doze horas, o galo cantava de onda. Aí já se levantava. Aí o pai se levantava, levanta, levanta, vai matar o bode. Está amanhã no dia. É porque ele comprava, não era negócio. Era. Aí era negócio de onze horas da noite. Onze horas. Já madrugava. Aí tu se deitava de seis horas da noite. Aí só levantava de onze e um andava de doze para trás. Não pode dar um seis não, pai. Conhece o dia e não cuida de boa, não. E para a rabocada fazer isso. É. Então é isso, gente. Um abraço para cada um de vocês. Muito obrigado de coração. É nóis. Obrigado.